e lembrando que esse essa método aqui ele funciona para o windows 10 pro 11 também tá então vamos lá se você dá um enter aqui e aguarda e vai abrir aqui uma nova caixa aqui ó e você vai permitir no caso aqui ó ok beleza abrir uma nova caixa que você vai clicar no número 1 olha aqui o número 1 e dar um enter é simples assim você clica número 1 e dá um enter tá e aguarda e ele vai começar a fazer a verificação aqui ó olha aqui nesse caso é o windows 10 se fosse o windows 11 iria aparecer ali o windows 11 e é só aguardar agora aqui ó e podem ver que que já tá ativado e a mensagem que está aqui do lado logo ela vai sumir e com ativação olhem só já sumiu e já está ativado 100% e é só aguardar aqui para finalizar deixar ele finalizar e aí e aí e aí Obrigado.